Vamos começar falando sobre o seu superpoder. Conta pra gente. Meu superpoder é matar pessoas! Carlos, matar pessoas não é um superpoder porque qualquer pessoa pode fazer isso. É, eu mato pessoas com o meu poder de criar pão de queijo! Você... você cria pães de queijo e as pessoas morrem? É, não, eu basicamente jogo pão de queijo nelas até elas falecerem. E se você tivesse uma atitude mais heróica? Você podia acabar com a fome mundial? Eu não quero matar a fome. Eu quero matar bandidos! Carlos. Eu posso provar pra vocês que eu sou capaz. O próximo da fila. Pode entrar. Observem. Opa, licença. Olá, meu nome é Ulisses e me chamo... Como é que isso aconteceu? Provavelmente ele deve ter alguma intolerância à lactose. Intolerância à lactose não funciona assim, Carlos. Pão de queijo! Carlos. Eu posso até ir embora. Mas vocês ainda vão ouvir falar muito de mim. E do meu pão de queijo! Caralho! Ele se teletransporta! O Rogério, você viu? O Rogério, você viu...